Se eu dependesse do que dizem pra mim, esse seria meu último ano. Último ano pra escrever as músicas que sonhei, pra tocar todos os ritmos que imaginei, pra realizar tudo aquilo que pensei. Alguns meses. É o tempo que tenho pra me aventurar em algo. Uma nova carreira, pra ser mãe de novo, ou sei lá, pra recomeçar. Só alguns meses. É quanto falta para os meus 45. Mas eu não vou parar. Vou escrever músicas de rock de todo tipo. Eu vou ser artista, apresentadora, mãe. Vou fazer o que eu quiser quando bem entender. Eu sou pitch, eu tô fazendo 45 anos e o tempo não me para. Não deixe ele parar você também. O Boticário 45 anos é só o começo. Não deixe ele parar. Não deixe ele parar.